Ouça bem esta informação. Se acabasse o tabagismo do mundo, eu tinha 90% a menos de câncer de pulmão, 90% a menos de casos de DPOC, que é o popular enfisema pulmonar, 30% de causas de outros tipos de câncer, em torno de 25% a 30% menos derrame e infarto. A orientação sobre perigo e malefícios vale também para os cigarros eletrônicos. E aí nós temos dois problemas. Primeiro, eu estou subestimando a dependência da nicotina como um problema de saúde pública grave. E o segundo, que não é só isso que tem lá. Eu tenho várias substâncias carcerígenas, as mesmas e algumas piores do que o cigarro convencional. E como no Brasil, por exemplo, e parte do mundo, todos esses dispositivos são ilegais, contrabandeados, então o recarregamento desses cartuchos, você não sabe o que tem. E alertas são para lá de importantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 161.853 mortes poderiam ser evitadas todos os anos, se as pessoas deixassem de fumar. E 20% dessas mortes ocorrem por algum tipo de câncer ligado ao tabagismo. Segundo o Inca, 10% da população brasileira acima de 18 anos é tabagista. O vício atinge mais de 20 milhões de brasileiros. E tem um outro número preocupante. De 2023 até 2025, só de casos de câncer de traqueia, brônquios e pulmão, a estimativa é de que surjam 32.560 novos casos. Já parou para pensar por que o cigarro faz tão mal? Todas as outras 4.700 substâncias que vêm junto no cigarro convencional servem para dar problema. Então a nicotina, quando ela é liberada, ela libera a substância no cérebro que dá prazer em poucos segundos. E esse prazer é fugaço. Então o cérebro adora ter prazer. Então ele vai consumindo cada vez mais para ter prazer. E as outras substâncias, elas vão... servem para dar problema. Então elas podem dar problema diretamente no pulmão, tosse crônica, falta de ar, dificuldade para fazer as atividades, necessidade de procurar várias vezes o pronto-socorro por ano. Então é uma doença difícil. Segundo grupo de alteração que as substâncias fazem é alterar os vasos. Então tem maior chance de ter infarto, maior chance de ter derrame e suas consequências. E o terceiro grupo são os tumores, os cânceres, né? Então, como a gente falou, 90% dos cânceres de pulmão e 30% de todos os outros cânceres. Existem muitas alternativas em Uberlândia, muitos grupos de ajuda, muitos médicos capacitados para tratar. E quem quer aproveitar o Dia Mundial Sem Tabaco para dar o primeiro passo e abandonar o vício que pode ser fatal, saiba que os benefícios são imediatos. Quem para de fumar hoje, por exemplo, doutor? Hoje mesmo, você tem benefício imediato. Então você tem melhora da pressão arterial e da frequência do coração imediato, ela reduz. Você tem desinflamação do pulmão imediato, que vai melhorando ao longo dos dias. A face muda muito rapidamente, a coloração da face volta ao normal. O cheiro e o gosto dos alimentos melhoram muito rápido. Eu, em poucas semanas, já tenho redução do risco de doença cardiovascular, doença do coração, doença do cérebro, doença do pulmão. Não tem preço você parar de fumar. Você se sente muito mais livre agora. Muito mais livre, cheiroso, sabe? É outro estilo de vida.